E aí, pessoal? Aqui é o Elias, professor de História de vocês. Estamos aqui hoje para a gente dar continuidade à nossa discussão sobre a formação do mundo medieval. A gente já falou sobre os diversos aspectos do fim do Império Romano e a constituição dos primeiros reinos bárbaros, de maneira geral, os reinos que vão se formando, e muitos desses reinos não conseguiram se manter. E isso vai levar ao desaparecimento de uma boa parte desses reinos, sendo de todos o Reino Franco o mais duradouro. Então, a gente falou sobre o Reino Franco, falamos sobre a conversão do Clóvis, a chegada do Clóvis ao poder, a aproximação entre o Reino Franco e a Igreja, a Igreja Católica. Então, hoje a gente vai dar continuidade a essa discussão, que é o processo, esse momento ali, entre o século V e mais ou menos o século X, que é o momento de formação do que a gente entende por ser a Idade Média. Hoje a gente vai continuar falando sobre isso, em específico sobre o processo de estabelecimento da Dinastia Carolíndia, o chamado Império Carolíndio, que foi, provavelmente, um dos períodos de maior ascensão do Reino Franco sobre o governo lá do Carlos Magno, tá bom? Então, é muito importante vocês fazerem a leitura, tá? Façam anotações aqui da aula, tem muita coisa aqui que não está no livro de vocês, então vale a pena anotar. E as dúvidas que forem surgindo, mandem lá no Google Class, que eu vou responder e a gente vai dialogando, vai discutir, certo? Vamos lá, para a gente poder seguir. Então, pessoal, o Reino Franco, ele tem sua origem lá no século V, mas a história do Reino Franco, ela perpassa ali o século VI, VII, VIII, IX, se estendendo aí até o século X e XI, quando você vai ter uma série de divisões que vão levar à desagregação do Império Franco, ao surgimento de novos reinos. Mas o período, provavelmente, de maior destaque desse percurso de tempo é o período de domínio aqui de governo do Carlos Mago, considerado o período ali apogeu do Império do Reino Franco e também a consolidação da chamada Dinastia Carolinja. Por quê? O Reino Franco, ele tem início com a Dinastia chamada de Merovinja, da qual o Clóvis fazia parte. Há uma Dinastia, só para explicar para quem não sabe, uma Dinastia, ela se refere à família, do conjunto dos reis que governaram o reino por um determinado período de tempo. Então, você tem a Dinastia Merovinja, que vai lá do Meroveu, aí tem o Clóvis, filho do Clóvis, assim, sucessivamente. Então, basicamente, era uma mesma família que permaneceu no poder por um período de tempo, até mais ou menos meados do século VIII, quando você vai ter o declínio da Dinastia Merovinja em decorrência de um afastamento cada vez maior dos reis em relação à administração do reino. Não é à toa que os últimos reis merovinjos são chamados de reis indolentes, porque eles cada vez mais vão se distanciando do governo, propriamente dito, e vão transferindo esse poder para um cargo menor, que eram os chamados prefeitos de palácio. Esses prefeitos de palácio acabavam se tornando responsáveis muito mais pela administração do reino do que o próprio rei. Então, esses reis se distanciavam e foram chamados de reis indolentes. E um desses prefeitos de palácio era o Carlos Martel, que foi fundamental na luta contra os muçulmanos, lá na Batalha do Poitiers, e ganha uma influência muito grande. Então, o Carlos Martel não se torna imperador, não se torna rei dos francos, ele permanece sendo um prefeito de palácio, mas o filho dele, o Pepino, o Pepino Breve, assume o poder ao se aproximar lá da Igreja Católica. A gente falou sobre a aproximação entre o Pepino Breve e a Igreja Católica, por meio do Papa Zacarias, que vai coroar ele e afirmar o apoio da Igreja ao poder do Pepino. E aí, a partir do Pepino Breve, você vai ter o início da chamada Dinastia Carolinja. E o nome Carolinja faz referência justamente ao Carlos Martel, porque em latim o nome Carlos é Carolus, então por isso que é chamado de Dinastia Carolinja. Então, o Carlos Magno é filho do Pepino Breve. Então, assim, eram dois, era o Carlos Magno e o Carlomano. Só que, quando o Pepino morre, o Império é dividido, o Reino Franco foi dividido em duas partes, uma entregue ao Carlomano primeiro e a outra entregue ao Carlos Magno. No entanto, o Carlomano veio também a falecer e aí o Carlos Magno reunifica o Reino Franco sob seu domínio e aí você vai ter o chamado Império Carolinja durante o governo do Carlos Magno. E aí, o período de apogeu desse Império. O Carlos Magno, pessoal, ele dá continuidade àquilo que os antecessores dele já tinham feito, né? Tanto o Pepino Breve, como até mesmo alguns reis merovinjos já haviam iniciado que era o processo de expansão territorial do Reino Franco. O Carlos Magno, ele vai dar continuidade a esse processo conquistando territórios na Itália, na região da Espanha. Enfim, ele vai conquistando uma série de territórios expandindo a influência do Reino Franco expandindo também o seu domínio. E aí é muito importante entender que esse processo de expansão do Reino Franco ele vai acompanhar também do processo de expansão do Cristianismo. Por quê? Porque aqui, cada vez mais os vínculos com a Igreja se fortaleciam, os reis francos, né? Cada vez mais atrelados ao Cristianismo, convertidos ao Cristianismo, vão também implementar um processo de cristianização, né? Então, aqui os francos são considerados aí, de certa forma, os precursores do processo de cristianização dos povos germânicos, dos povos bárbaros, vamos dizer assim, né? Então, de acordo com que o Carlos Magno ele vai expandindo esses territórios, ele vai também promovendo essa cristianização, a chamada cristianização forçada, né? Por quê? Porque é pela força da espada, né? Então, era basicamente obrigatório, né? Não havia como negar e de acordo com que essas conquistas aconteciam, né? O percurso, né? Por onde o exército passava, essa conversão forçada, ela também acontecia. Então, a expansão do cristianismo pela Europa também se atrela muito fortemente ao desenvolvimento do Reino Franco durante o período carolíngico, tá? Essa aproximação com a igreja, ela é ainda demonstrada de forma mais contundente lá em 800, né? No Natal, em 25 de dezembro de 800, quando o Papa Leão III coroa o Carlos Magno como imperador de Roma, né? O imperador de Roma. E aqui é retomado o título que havia sido enterrado lá com Rômulo Augusto no século V, né? Então, o Odoacro, rei dos Érolos, depois lá o Rômulo Augusto, o último imperador romano, e desde então, o título de imperador romano, ele havia ali desaparecido, né? E aí, o Papa Leão III, ele vai retomar esse título, né? E coloca, né? E destina esse título ao Carlos Magno. Isso, pessoal, se deu principalmente, claro, né? Porque o Carlos Magno, né? O reino franco, de maneira geral, e principalmente o Carlos Magno, nesse caso, foram ao auxílio do Papa, né? Porque o Papa estava enfrentando uma série de hostilidade por parte da nobreza local lá na Península Itálica. Inclusive, o Papa sofre um monte de atentados, vamos dizer assim, né? Chega a cortar a língua do Papa, enfim. E o Carlos Magno consegue, né? Libertar o Papa e retornar, levar o Papa de volta, né? A Roma e, vamos dizer assim, reentronizar o Papa, né? O Papa reassumir o poder. Então, é uma forma de agradecer e, ao mesmo tempo, né? Reafirmar a autoridade da Igreja ou o Papa Leão III, então, coroa o Carlos Magno como imperador, né? E é que é muito importante, né? Entender que essa coroação, ela foi importante em diversos termos, né? Primeiro, porque ela significava ou, pelo menos, se pretendia, né? Reafirmar a autoridade da Igreja sobre os homens, de maneira geral, no sentido de que o poder do rei, né? Nesse caso aqui, ele estava vinculado à Igreja, ele era ali entregue pela Igreja, então, a Igreja se propunha superior aos demais, aos homens, de maneira geral, reafirmava o vínculo da Igreja e o poder político, no caso aqui, por meio da figura do imperador, reafirmava a unidade da Igreja em relação ao Império e, em relação ao imperador, reafirmava, vamos dizer assim, a autonomia da Igreja Romana em relação ao Império do Ocidente, isso aqui é uma coisa muito importante, né? A desvinculação, ou vamos mudar assim, a descrença, vamos dizer assim, em relação ao Império do Ocidente, então, a Igreja retoma esse poder e essa autonomia que, de certa forma, ficavam ameaçadas pelo Império do Oriente, pelo processo lá, pelo Império Bizantino, como era chamado, a região oriental do Império Romano, e, a partir de então, a Igreja passa a exercer um poder mais unificado, um poder mais sólido e isso vai só se aprofundar ao longo da Idade Média, a gente vai perceber isso. Pessoal, o Carlos Magno também, ele é responsável pelo chamado Renascimento Carolíngio, por quê? O Carlos Magno vai implementar uma série de medidas que visavam estimular o desenvolvimento cultural, o desenvolvimento intelectual de, vamos botar assim, do reino de maneira geral, mas principalmente voltado à nobreza e à Igreja, né? Então, ele manda fundar escolas nos mosteiros, nas catedrais e tal, manda para que os nobres aprendam a ler, também porque muitas das, vamos dizer assim, das leis, vou chamar de lei, né? Criadas pelo Carlos Magno, elas eram aplicadas de forma escrita, né? Nas chamadas ordenatio, nas ordenações aí, então, muito do Renascimento Carolíngio, ele é marcado também por essa política do Carlos Magno, né? De utilizar a escrita como elemento essencial da própria administração do governo, tá? Manda revisar a Bíblia, né? A Bíblia que foi traduzida para o latim, então, quer dizer, o Carlos Magno vai promover um certo desenvolvimento cultural, né? Ao longo aí desse final do século VIII e o início do século IX. é importante destacar que o Carlos Magno ele elabora isso tudo, mas muito disso ainda permanece após a sua morte, né? Ainda que após a morte do Carlos Magno, o Império entrasse num longo processo de fragmentação que levaria ao surgimento, né? Do que a gente entende por ser a sociedade medieval, né? Fragmentação do Império. Olha só, aqui, só para a gente poder conhecer um pouco, né? da região em que o Reino Franco, ele se situava, então, essa região aqui em amarelo é a região em que o Reino Franco se encontrava em meados do século VIII, em 768, essa parte amarela aqui, tá? Essa parte em vermelho são as conquistas do Carlos Magno, quer dizer, as conquistas que foram feitas, né? Após o período aí do governo do Carlos Magno, que é a partir de 768, tá? E ele morre em 1814. Então, você tem conquista a região aqui do norte, aqui, né? Na região dos Saxões, aqui, ó. Conquista aqui o Reino da Lombardia, né? Que era controlado pelos Lombardos. Essa região que era dominada pelos árabes, né? Região da Espanha, Barcelona e tal. Aqui, ó, esses verdes aqui são os territórios vassalos, basicamente territórios que foram conquistados e que foram, vamos dizer assim, que vão se ligar ao Carlos Magno por meio de relações de vassalagem. A gente vai já entender o que são essas relações de vassalagem. Então, você vê que durante o período carolíngio o Reino Franco ele se expandiu bastante, como eu falei, dando continuidade a um processo que já havia se iniciado anteriormente, tá? E aqui, esse laranjinho aqui são os estados da igreja. Como eu falei, a igreja tinha os chamados estados pontifícios, né? Que eram os estados ligados diretamente à igreja. Aqui, o Carlos Magno para critério de conhecimento, certo? Uma representação do Carlos Magno aí. E aqui, a gente vai falar um pouco sobre a divisão. Então, olha só. O Império Carolíngio, apesar de receber o nome Império Carolíngio, não quer dizer necessariamente que havia uma unidade fechada, como é o caso do Império Romano. O Império Romano tinha uma unidade de um território gigantesco administrado, basicamente, por um poder central, que era um imperador e tal. O Império Carolíngio, ele não vai ter muito essa característica. Por quê? Porque entre os germânicos, havia uma prática muito mais difundida que é a da vassalagem, que é basicamente a divisão desses territórios, né? Tanto, vamos botar assim, né? Entre o rei e seus filhos, como também em relação aos nobres que existiam ali, daqueles senhores que existiam. O que que acontecia? O rei, ele dava benefícios, benefícios, e esses benefícios, eles podem ser entendidos de diversas formas. O principal era a terra, tá? Mas você poderia ser outras coisas também, tá? Mas, de maneira geral, era a terra, o benefício, né? O chamado bem doado. Inclusive, é a partir dessa palavra que surge a palavra feudalismo, que é basicamente o modelo de sociedade, né? Que a gente vai conhecer durante a Idade Média. Esse benefício, geralmente a terra, ele era entregue, né? A esses, aos servidores do rei e esses servidores, geralmente nobres, né? São nobres, geralmente, deviam, obrigatoriamente, prestar auxílio militar ao rei. Então, basicamente é isso. O rei, ele doava terras, ele doava benefícios e em troca desses benefícios, esses senhores, esses nobres, eles serão obrigados a auxiliar militarmente ao rei. E o que é que isso quer dizer? Quer dizer que se tiver guerra, esses senhores, eles são obrigados a convocar, né? Ali os seus servos, seus, seus, enfim, é, as pessoas que são ligadas a ele, a contratar, é, mercenários, a formar exércitos para lutar ao lado do rei. Então, basicamente, a priori, né? As relações de vassalagem, elas vão se dar sim. No entanto, pessoal, como a gente está falando de um período que é marcado por um processo de ruralização, tá? Quer dizer, cada vez mais as cidades vão perdendo a sua importância e você vai ter um processo constante de migração de pessoas das cidades para o campo. Esse é um fator importante. O processo de regionalização do poder. E esse processo de vassalagem, né? Vai aprofundar, né? Quer dizer, o que é a regionalização do poder? É a divisão do poder em pequenas localidades, em regiões. E, a gente vai ver mais à frente, o processo de invasão, ou a nova onda de invasões que ocorre no século IX, vai levar a uma fragmentação cada vez maior. ou seja, com o tempo, esses vassalos, essas pessoas que eram vassalos, né? Dos reis, passam também a criar dependentes, né? Ou seja, passam também a ter vassalos. Então, essa relação de vassalagem, ela não vai se limitar à relação entre reis e nobres. Você vai ter a relação entre os reis e os nobres, o rei sendo senhor desses nobres e esses nobres vassalos desses reis, mas esses nobres vão ter também seus vassalos, do qual eles vão ser senhores. E essa relação, ela vai se dando de uma forma construindo e vai ser base de construção na Idade Média de uma sociedade extremamente complexa ligada por essas relações que a gente chama de relações de fidelidade. É importante destacar isso aqui que esses acordos, essas trocas, elas são baseadas na noção de fidelidade. Então, a gente vai ver que aos poucos o que vai acontecer é que o rei vai ter a sua autoridade pulverizada, porque ele transmite parte dessa autoridade, desse poder a nobres que transmitem para outros nobres e assim você vai ter um poder real extremamente pulverizado na mão de pequenos senhores que cada vez mais de certa forma se distanciam desse poder central. Você vai ter momentos em que, por exemplo, o rei ao convocar determinados senhores se limitam porque esses senhores são ligados a outros senhores e só podem estar, por exemplo, na guerra se aquele senhor dele também estiver. Então, quer dizer, o poder real vai se distanciando e aí cada vez mais vai se pulverizando e aí, claro, isso vai levar a uma fragmentação cada vez maior desse império. Então, esse processo de descentralização política vai se aprofundar ainda mais após a morte do Carlos Mago que vai ter o império dividido sobre seus filhos e assim essa fragmentação vai se aprofundando cada vez mais até o século X quando você vai ter o surgimento de uma nova dinastia que a gente vai falar mais pra frente. vai ter divisão do império carolíntico. Então, veja só, aos poucos esse império vai se desfazendo dando origem a uma série de reinos menores que aí a gente vai ter o surgimento da França Oriental da França Ocidental de vários territórios. Aqui eu coloquei aqui só pra gente poder entender um pouco como é que é essa relação de vassalagem. Carlos Mago sendo o rei ele vai doar esses benefícios como eu falei pode ser a terra pode ser outra coisa pode ser o título e tal então ele doa esse benefício ao nobre e consequentemente esse nobre ele passa a ser vassalo do rei então o rei ele se torna suzerano no latim quer dizer senhor o Carlos Mago seria então senhor desse duque que recebe aqui esse título e esse duque passa então a ser vassalo do Carlos Mago só que como eu falei essa relação ela não se encerra aqui esse duque ele pode ele também poderia fazer doações de benefícios a um outro nobre geralmente um nobre menor que passa também a ter relações de vassalagem para com ele então esse duque ele é vassalo do Carlos Mago ele é vassalo do rei mas ele é senhor desse marquês nesse caso tá aqui eu estou dando um exemplo os marquês eram o duque recebia os ducados tá eram regiões administrativas ali entregues pelo Carlos Mago ele cria esses cargos para poder melhor administrar o seu território então esses duques eles tomavam em conta esses ducados que eram essas regiões administrativas onde também poderiam conter as chamadas marcas as marcas geralmente eram territórios fronteiriços que estavam localizados nas fronteiras do império então por isso que é chamado de marquês e aí da mesma forma que o duque era senhor desse marquês esse marquês poderia ser senhor de um conde e assim esse conde seria vassalo dele então você vê que essa relação é extremamente complexa e quando é que ela termina? ela termina quando ela chega naquele que não tem posse nenhuma que não vai ser capaz de doar nenhum benefício que é o servo claro que duques marquês e senhores tem seus servos mas aqui o servo ele é o o ponto final da cadeia porque o servo ele recebe o o bem doado que é a terra geralmente e ele a única coisa que ele pode oferecer em troca de certa forma é o trabalho e aí ele passa a se tornar ligado àquela terra e aí ele tem que trabalhar um período para o senhor a gente vai falar mais sobre os pactos de servidão mais para frente mas o fato é que você vê como esse processo de entregar o poder ele vai se pulverizando então o poder do Carlos Magno ele vai sendo pulverizado entre esses diversos nobres e aí criando entre eles uma ligação contínua e aí é aquela coisa como eu falei muitas vezes se o Carlos Magno convoca esse marquês esse marquês ele também é ligado ao duque então muitas vezes ele teria necessidade de permissão autorização desse senhor e assim você vai ter uma cadeia de relações extremamente completas durante a Idade Média aqui eu também coloquei uma imagem bem interessante que é justamente isso aqui é só uma iluminura aqui mostrando um pouco do que que é como é que você vai ter a constituição da relação de fidelidade você tem aqui um senhor que está entregando simbolicamente aqui uma espada parece ao nobre que se ajoelha na frente de outros nobres para receber aquilo então o senhor é aquele que doa ele doa proteção e ele doa o feudo ele doa o bem o benefício feudo aqui no sentido de benefício pessoal como eu falei novamente retornando geralmente era terra mas não é só terra e aí o suzerano o senhor o rei ele vai jurar a proteção e vai entregar o feudo o vassalo que é quem recebe ele vai passa a dever o auxílio militar como eu já falei e claro ele faz parte agora então também do conselho e deve lealdade e fidelidade ao rei então basicamente essas relações feudais elas vão ser aquilo que vai nortear as relações sociais durante a idade média e isso se inicia durante o período do reino franco então é isso pessoal para a gente poder conhecer um pouco na próxima aula a gente vai falar mais sobre a construção da sociedade medieval como é que se dá essa sociedade como é que ela surge como é que ela vai se organizar espero que tenha sido claro se tiver ficado alguma dúvida manda lá no google class que eu vou responder então muito obrigado e até a próxima